Estamos novamente aqui com o guerreiro ASUS Zenfone 8, modelo menor, e mesmo após o lançamento do Zenfone 9, vamos testar se ele é bom ou não para fotos e vídeos noturnos durante a noite. Porque também está faltando esse tipo de material na internet, eu não vi ninguém que testou essa parte, então já retribui esse esforço, esse conteúdo diferente que eu trago aqui para o canal, deixa seu like, se inscreve e vamos lá! E esse daqui é um teste de gravação Full HD 30fps em um local bem escuro. As 10h30 da noite, está um dia com uma lua bem bonita, um dia enluarado, e esse daqui é um dia enluarado, uma noite enluarado, né burro? E esse daqui é exatamente o mesmo ambiente que eu fiz o teste do Galaxy S22 gravando no breu total, que você pode conferir aí depois. E o resultado é sensacional, pelo menos na câmera traseira, não fica muito atrás dos seus concorrentes em baixa luz não, no quesito vídeos, já que essa câmera aqui é a mesma do Zenfone 8 Flip, como eu disse, e faz frente até ao S21. Na verdade fica bem pau a pau, vocês podem ver o comparativo completo que eu fiz, vou deixar o link aí embaixo dos dois aparelhos, mas na câmera traseira ele se sai muito bem, só que na frontal, que eu já vou virar, é um problema. Aqui dá para fazer o seguinte também, alternar para a câmera ultra-wide, que daí já cai bastante qualidade, olha só. Ficou bem mais escurão. Voltei para a principal, já recuperou bastante. Ele não tem aquela proteção na lente, então ele fica com esses flares chatos, estão vendo aqui passando? No S22, pelo menos as câmeras traseiras não tem esses flares, foram bem reduzidos, não são inexistentes, mas foram reduzidos. Aqui, por ele ser também um pouco mais antigo, que o concorrente do S22 vai ser quando lançar o Zenfone 9, né? Então ele não tem essa tecnologia. E um detalhe, que é totalmente recomendado, quando você tiver em baixa luz, até em média luz, gravar a 30 fps. Daqui a pouco eu vou fazer um teste para vocês verem que a diferença é gigantesca. E só para vocês verem o que eu estou falando, vou fazer um comparativo agora. Esse daqui é o Full HD 30 fps. Reparem bem nas cores, no ambiente, na iluminação. Daqui a pouco eu vou mudar para o 60 fps para vocês verem o que eu estou falando. Dessa vez eu decidi mostrar na prática, porque tem gente duvidando, falando que é mentira. Bom, então agora beleza, nesse mesmo local eu vou alterar para Full HD 60 fps para vocês verem. E aqui estamos, meus amigos. Full HD 60 fps, olha a diferença gigantesca. Você preserva qualidade, quer dizer, você preserva quadros fps, só que sacrifica qualidade. É literalmente isso, está muito escuro, mas muito escuro mesmo. Até pior do que a câmera frontal. Bom, eu decidi mostrar isso daqui para vocês verem que não é nem um pouco recomendado gravar em 60 fps. Tanto 4K, quanto Full HD, tanto HD que seja, você tem que gravar a 30 se tiver em baixa luz. Uma dica de ouro, né? Vale o seu like. E essa daqui é a digníssima câmera frontal. Cadê eu, velho? Não dá para ver nada, eu estou no mesmo ambiente. Olha isso, só está um borrão tudo preto. Quando eu falei que essa câmera era horrível, o pessoal me jogou, ficou brigando comigo. Cadê, faladores? Fala aí agora, se a câmera é boa? É boa? Olha só, cara, é muito inferior que a câmera do S21. Na frontal, esse smartphone aqui esquece. É um breu total, um borrão. Deixa eu vir aqui na luz, que eu vou fazer aquele mesmo comparativo que eu fiz com o S22, exatamente nesse mesmo local, né? Da câmera frontal contra a traseira nessa luz aqui. Isso daqui é a frontal, ó. Provavelmente já está mostrando ali na tela, um comparativo entre as duas, mas a diferença é absurda, não tem nem o que dizer. Sem contar que aqui está cheio de flares. Essa câmera aqui, o problema dela é que a abertura é muito escura. E tem um infeliz ali com a moto. Ah, eu tenho uma raiva desses caras, velho. Mas, hein, olha a minha aliança aqui brilhando, ó. No escuro, a única coisa que se vê é isso, né, de metal. Enfim. Esse daí foi o teste. Passando agora para a foto, está mostrando aí o comparativo com o modo noturno ligado e desligado. Em todos esses anos testando smartphones dos mais variados tipos, eu posso concluir que o modo noturno desse smartphone é bom, porém, não é tão eficiente em comparação com os smartphones da Samsung, principalmente o S21 e S22, e os da Apple com iPhone 12 e iPhone 13. Ainda temos aquele problema que o modo noturno fica artificial demais, sabe? Parece que você colocou uma coisa lá que não devia. Talvez com o Zenfone 8 Flip isso tende a mudar, mas estou testando aqui o modelo menor. E não me entendam mal, ele é um aparelho bom para fotos noturnas. Apenas para a câmera frontal, aí já não tem como defender. Até porque, por algum motivo, ele é inexistente na lente da frente. Você só consegue utilizar na lente ultra-wide e principal. Mas para quem gosta de sair à noite, em bares, baladas, com certeza vai fazer bons registros. Ela só peca um pouco em ambientes que está aquele breu total, né? Assim como eu fiz aquele teste anteriormente de vídeo. Mas dificilmente uma pessoa comum vai ficar nesses ambientes e querer fotografar com tão baixa luz assim, né? Caso tenha uma iluminação artificial, algum poste, alguma luz, já vai conseguir um resultado bem mais equilibrado, né? Outra coisa que me incomodou um pouco também, é que para tirar as fotos no modo noturno, você tem que deixar o celular bem estável. E tá, eu sei que todo celular é assim no modo noturno. Se você der uma mexidinha, já é fatal. Mas aqui é ainda mais. Eu, por exemplo, tirava com Galaxy S22, iPhones aí, e mesmo que eu mexia um pouco, não ficava tremida as fotos. Agora, como vocês veem nesses resultados aí, mexia um pouquinho, ficou bem tremido. Então, vale a pena você observar isso. Mas comente aí suas opiniões sobre essa câmera. Achou que faz um bom resultado em baixa luz? Achou que poderia ser melhor? Deixa aí para a gente ver. Nos vemos em um próximo vídeo. Aqui são três vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral. Então, já encosta. Aquele forte abraço de sempre. Não esquece de conferir outros conteúdos que eu já destrinchei esse Zenfone 8 por completo. Tem muita coisa, muito material bom para você ver aí no canal, beleza? Não se esquece. Agora sim, partiu!